Olha o tamanho da fila, o pessoal estava animado para ver grandes nomes da música sertaneja que se juntaram para fazer o bem. O nome da noite já diz tudo, precisava ajudar. E o que não faltou foi apoio. Fazer o que gosta é cantar, trazer alegria, trazer entretenimento e ajudando as pessoas, acho que isso que é importante. É sempre bom a gente poder estar ajudando o máximo que a gente puder, a nossa agenda é muito corrida, mas sempre que dá a gente está aí ajudando. Pela segunda vez, ajudando nessa causa super nobre, vários artistas, vários colegas aí, revendo os amigos e ajudando a quem precisa. Espero que a gente possa estar vindo aí na terceira, na quarta, é bom demais isso aqui, faz bem, ajudar faz bem. E olha quem a galera estava ansiosíssima para ver. Marília Mendonça. Por que você acha que as mulheres gostam tanto de Marília Mendonça? Porque ela é forte, poderosa, tem atitude e está aí arrebentando. Parece que quando ela está escrevendo, acho que ela está pensando na minha vida, na vida de um monte de outras mulheres, com certeza. E olha lá a Marília chegando, super simpática, atendendo todo mundo com um sorrisão no rosto, inclusive a gente. Fazer isso em Goiânia, junto com amigos que a gente ama e ver o quanto as pessoas se sensibilizaram com esse projeto é muito lindo. Estou muito feliz de estar aqui. E precisava ajudar, é uma iniciativa do Matheus Boaba, Sabor da Picanha, precisava escrever. E estou feliz também que a gente vai conseguir ajudar um projeto que a minha mãe tem, que se chama Transformando Vidas. É um projeto dela, no qual eu faço parte. E além da Marília, ainda teve um time de peso, começando com duas lendas da música. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. A dupla se juntou há pouco tempo e já está rodando o Brasil. Até porque sucesso é o que não falta para os dois, é uma verdadeira coleção. E hoje, tendo a oportunidade aqui de estar em Goiânia, é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande. E por uma razão mais que especial, que é um evento filantrópico, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. O Rick tem um grande sucesso em toda a sua vida, e Modéstia Partiu também, e a gente resolveu juntar as duas histórias para fazer uma só. E ainda teve os donos desse vozeirão aí. Pra que isso? Desfilar com essa otária vem na minha cara. Pra que isso? Estamos rodando, cara. Está muito bom. A gente está conhecendo tudo agora e levando música para a galera. A gente também sempre tenta ajudar, tenta estar no meio para arrumar alguma coisa para alguém, para ajudar os mais necessitados. Com tanta gente boa junto, só tinha que ser sucesso. Ainda mais porque a causa é muito nobre. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é de amar.